Olá, gente! Tô aqui de volta. Olha que coisa mais linda, gente. Olha o que é que Deus faz. Olha, peguei esse saco, esse fundo de cesta bem grande. Eu tinha uma caixa redonda alta, de acho que é 12 centímetros. Coloquei esse fundo de cesta grande e coloquei esse kit. Gente, olha que coisa maravilhosa. Tá vendo aí como é que Deus age na nossa vida? É assim. É nós que senta pra trabalhar, seja sentado ou seja em pé, e Ele vai só dando dica, vai só nos orientando o que nós vamos fazer. Por isso que eu tenho um motivo para agradecer a Deus. Tá bom? Então, essa aqui é mais uma dica, é mais uma ideia que Deus me deu agora mesmo. E eu estou passando aqui pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, a par do Senhor. Se você gostou, compartilha, comenta, tá bom? Pra que outras pessoas possam ver e possam também, né, se inspirar, tá bom? Aqui é um fundo de cesta e uma caixa redonda alta, tá? Deus abençoe e a par do Senhor.